Oi, eu sou a Elidiane e eu sou a Laila. Nós vamos virar estrelinha, contando a música da Copa do Mundo. Brasil, né? Vai rindo aí! Vem que vai começar! Começam! O Mundo! Um, dois, três! Calma, torcida na palma, na mão, na palma, calma. Eu digo, oh, 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 oh. É medo lá de cá. Vai pra lá. Ali pra trás, vai pra trás pra ver. Aí já tá bom. Pra lado. Tá bom. Aperta um. Volta. Uh! Uh! Então vamos começar a virar estrelinha! Começa! Vem que vai começar! O mundo no balanço Tem que andar Força Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Eu quero Oh 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 Uh Sem cantar agora, esse é isso total Agora A gente vai começar Uh O mundo no sol Vai dançar Vai dançar Eu sou Da Dois Eu digo Oh 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 Tchau galera Não, tchau ainda não, não acabou não Filma aqui, pera aí Tá muito perto, cuidado que tá perto Pera aí Ó Ó Ó Agora vou prontar a bananeira na parede Porque fora da parede eu ainda estou treinando Cinco, seis, sete, oito Uhul Virar de cabeça pra baixo Vai você agora Não sei Segure aí Seu pai Seu pai Só assim que eu sei Você vai além Vai lá Tchau gente Tchau 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 Tchau